Vamos direto para o estádio Orlando Scarpelli, porque o nosso repórter Celito esteve, está lá e vai trazer informações das comemorações do centenário alvinegro. Boa tarde, Celito! Boa tarde, Mancha! Mancha, eu queria estar vendo um joguinho de futebol, Mancha. O gravado está muito bonito, mas hoje não tem bola rolando ali. O jogo hoje é mais na social, totalmente na social, né? Sapatinho, piso de cimento, porque é uma data especial, comemoração de 100 anos do alvinegro do estreito. Bom, 100 anos que 12 de junho, dia dos namorados, será que é por isso que essa torcida é tão apaixonada? Hoje de manhã, na sessão solene, que o presidente Norton Bopré gosta de chamar de sessão magna, já teve uma série de acontecimentos legais. Uma delas, inauguração de um busto dedicado a Orlando Scarpelli, que está no memorial lá dentro. Orlando Scarpelli, que é um empresário paulista, morava em Blumenau, é da área Téstil, aí mudou para Florianópolis, se apaixonou pelo clube e doou essa área aqui para que fosse construído o estádio. Teve também entrega de medalhas, vão ser 100 medalhas ao longo do ano. O John estava me explicando, assessor de imprensa, e está do meu lado aqui. 25 foram entregues hoje, né, John? Exatamente, Celito. Prazer estar falando com vocês aí, o meu amigo Mancha, toda a galera do Clube da Bola. 25 dessas 100 medalhas dos 100 anos do Figueirense entregues hoje pela manhã. Sessão magna que iniciou com entrega de títulos de benemérito aqui do Figueirense. E depois da entrega das medalhas, tivemos ainda a apresentação do busto de Orlando Scarpelli. Agora à tarde a gente tem aqui, tem a missa, né, Celito? A tradicional missa do Figueirense. Temos o corte do bolo, parabéns, enfim. Uma série de festividades aí. A gente quer, inclusive, lembrar, galera, tivemos ontem uma live, né, a live do Centenário aqui no Scarpelli. Foi muito bacana, um engajamento muito grande do torcedor do Figueirense. E quero lembrar, galera, que as festividades vão perdurar aí até 12 de junho do próximo ano, até 2022. Legal, muito bacana. E a missa que ele falou, ó, tá tudo prontinho aqui pra missa. Padre Prim, né? Luiz Prim, né? Luiz Prim, grande. É um grande alvinego conhecido do torcedor do Figueirense. Vai lá, Dani, aqui, ó. O Luiz Prim vai subir aqui. Hoje vai falar só sobre esse momento. Tá funcionando já? Tá, pô. Vai, Figueira! É, hoje é o seu dia, vai, Figueira. E aqui, ó, dá licença aqui, que o John, que eu quero falar com uma outra pessoa que tá aqui. Quando a gente chegou, ela já chamou a gente. Chamou e disse, ah, adorei o que eu vi. Adorei o que eu vi, vocês falaram do Figueira. Oi, Marlene, onde você viu? Rosângela, querido, avô. Troquei aqui, Rosângela. Espetável. Rosângela, onde você viu, fala bem do Figueirense? Aqui. Vocês estão dando um banho. Ai, que bonito. Eu cheguei, ela logo me chamou aqui, ó. Eu vi no ND. Olha só que espetáculo. Olha que legal. Foto do Figueira, tá? E gostou do que lê? Meu Deus do céu, vocês estão dando um banho. O Figueira tá dando um banho. Quer dizer, vai dar um banho. E com a parceria de vocês, a imprensa, vocês estando junto, só tem que dar certas coisas. Espetáculo. Muito obrigada. Sensacional. E ela tá aqui, você tá aqui pra comer bolo? Também, né? Eu tô aqui pra decorar o ambiente, né? Porque o local onde ela tá aqui, ó, essa mesa aqui é onde vai estar o bolo do senhor. É, muito legal. Manchá, acho que daqui a pouco a gente volta ainda, se você quiser. Fico muito agradecido de estar participando do Clube da Bola. Se o presidente Norton Bopré chegar por aqui, a gente vai tentar falar com ele, ok? Beleza? Parabéns, Figueirense! Valeu, Selito Esteves, que programa hoje em Clube da Bola. Tchau.